Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Bora, novo jogo Aqui, palhaço Fio Deixa alto ai em pau vi Jogo de brinquedos Jogo de crianças Comprou meu PC Ah tá Boa Maiara Bonitinho Zé Vixe Ah Estrelinha suja de sangue Alegria Alegria Não é credo Ué, já Ih É agora ai Ih, parece que vai chover Vamos lá É igualzinho Igualzinho São Bené Dilma 19h O Cadê o isqueiro Demorou formar O 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